Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do homem seja levantado Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho origênito Para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Olha que lindo, amado Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho origênito Para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida eterna Escuta, ei, 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 psiu, psiu, ó, 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 ó De fato, Deus não, Deus não, Deus não o que, padre? Escuta, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo Porque, aliás, já estava condenado, né? Essa que é a grande verdade Então, Jesus veio para salvar Jesus veio para curar Jesus veio para libertar Jesus veio para a nossa alegria Para a nossa felicidade Para a nossa salvação Uhul! Mas tem tanta gente Aqui se fez, aqui se paga Você vai ver o cartigo de Deus Para com isso, gente Deus não é vingativo Deus não quer a morte do pecador Deus quer a salvação Deus quer a cura Deus quer a libertação Agora, é claro Quem planta confusão vai colher o quê? Vai colher confusão Quem come demais Vive na bebedeira Vai colher o teu Uma saúde toda arrebentada Está entendendo? A hora conta vai chegar Você que come demais Você que bebe demais Você que não faz exercício físico Você que não cuida da saúde Você que não tem limites Vai chegar É Deus que está mandando a doença É Deus que está Não, é você Você tem que entender Que nós temos que ter equilíbrio na vida Equilíbrio no dormir Equilíbrio para acordar Equilíbrio para comer Equilíbrio para beber Equilíbrio para... Equilíbrio Está entendendo? É isso que nós temos que entender E aí uma pessoa equilibrada Ela vai ter uma saúde tranquila Vai ter uma velhice Como fala, né? Uma vida mais ali Tranquila Agora você não faz nada Está entendendo? Ah, mas foi Deus É Deus que não sei o quê Não, meu querido Ajuda Deus a te ajudar Bora Bora comer na hora certa Bora dormir na hora certa Bora fazer as coisas Bora, 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 bora Vamos tirar da conta de Deus Que não está na conta dele Que está muitas das vezes Na nossa conta Né? E outra coisa Deus não enviou Jesus Para condenar ninguém Deus ele não quer a morte Do pecador Deus quer que o pecador Saia do pecado Deus ele não ama o pecado Mas ele ama o pecador E convida o pecador Sai deste adultério Sai desta bebedeira Sai deste vício Sai deste ódio Desse rancor Desse marasmo Sai, sai Disso que está te matando Deus não quer te matar Deus quer te curar Hei, glória Deus, Hare, glória Você conhealle Deus, agradeceu Nós,reso,وجida E três